O Siena eu vou fazer preço 2012 com preço 2011 e vou fazer taxa de 0,99 e 60 vezes. Escutou isso? É o que ele vai fazer no Siena pra você. Carro 2012 com preço 2011. E ainda com taxa de 0,99. Nossa, então não vai levar isso aqui, né? Mas olha, tudo pra comemorar os 35 anos de Fiat no Brasil. É, é testa. Agora presta atenção que eu vou explicar o plano aqui, hein? Você vai levar Siena Fire 2012 a partir de R$26,990. Olha, R$26,990. Vai dar uma entrada de R$10.796, vai ficar com 60 parcelas de R$376. Nossa. Olha que moleza pra você comprar o Siena Fire. Se você prestar atenção, é menos do que gasta de ônibus por mês, não é? Ou então dá o seu seminovo como forma de pagamento. Essa entrada pode ser seminovo, você pode dar um seminovo de maior valor, levar troco ainda. Que legal. E ficar com essa prestação baixinha. Fácil, fácil pra comprar o Siena. Tem que ver pra cá porque são 35 anos de Fiat no Brasil e é só na Super Fiat. Uau, Super Fiat em dois endereços. Aqui em Santa Felicidade, essa loja bonita, essa concessionária grande, moderna. A vinda, Manuel Ribas? Aqui próximo ao portal ou na Tiba Gica, Alves Conde, Guarapava, no centro. Telefone é 32219000. Mesmo pras duas, não é? Mesmo pras duas. E o site? FiatSuper.com.br. Vem logo.